Ela é linda, bem-sucedida, e realizou o sonho de todas as mulheres. Doutora Paula Lynch descobriu a cura da celulite. Eu perdendo meu tempo aqui à toa, hein? Tchau! É cirurgia. Eletrochoque. Comprimento. Senhoras e senhores, doutora Paula Lynch. Ela morreu. Não, 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 não! Ele ficou. Vai apodrecer, meu Deus. Depois de tantos sacrifícios, mas do chocolate que eu não comi. Vó, você tá viva, não é possível. Tô morta, graças a Deus. A partir de hoje, o meu dom passa a ser o seu dom. Ei! Maluco, parece que vinha um fadasma. Perdoai-me, senhor, mas eu sou filha de Deus. Dá essa vontade de fazer pastina que não passa? Eu vou cantar e depois eu quero comer a sua rabada. Repete. Só no pesado, hein? Meu Deus, já sei até você. Por quê? Nada, desculpa. A Alice está? Por quê? Agora... Tô aqui, ó! Para conseguir descansar em paz... A minha mãe tá aqui. Para impedir que o milagre continue sendo vendido por causa dos efeitos colaterais. Isso! Ela vai precisar de muita presença de espírito. Ui! Ai, gente... Hoje você não escapa... É Xunxême! Tô toda a época de a porra do meu oceolítico! Isso é colírio. Mas serve! Tô com a rabada da tua mãe! Eu vi... Me viu? Eu vi a glória! Eu vi a salvação! Aleluia, senhor! Aleluia! Hoje... É hoje... É hoje... É hoje... Tô querendo te pegar de novo...